O Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia de Itapecerica da Serra apresenta Programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Olá, hoje é domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição e dia também de acompanhar o programa Encontro com Cristo com as bênçãos de Jesus Misericordioso, porque nós sabemos, Deus tem também um milagre para a nossa vida como nós vemos neste testemunho E foi proclamado que o marido de uma pessoa estava depressivo, e é verdade, ele veio quase que arrastado ele anda muito desanimado por causa do desemprego, por causa de problemas familiares inclusive nós temos um filho cadeirante, então ele estava sem ânimo de nada mas com a graça de Deus, hoje nós somos libertos, e eu glorifico ao Senhor por isso O seu coração, que você diga, Deus também quer me abençoar Meu nome é Padre Alberto Gambarini, sou paroco do Santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia que fica no Largo da Matriz, no centro de Itapecerica da Serra, São Paulo Santuário das Portas Abertas, que está esperando pela sua visita Venha participar de uma de nossas missas, rezar junto ao quadro de Jesus Misericordioso e também rezar na capela da Ponte de Nossa Senhora dos Prazeres Para saber o horário das missas que eu estarei celebrando, ligue de segunda a sexta-feira das 8 às 18 horas para 0 operadora 11 4667 4353 ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Jesus Misericordioso disse a Santa Faustina Invoca a minha misericórdia para com os pecadores, pois desejo a salvação deles Esta palavra deve estimular você a não deixar que os defeitos pessoais e os defeitos das outras pessoas impeçam você de crescer no amor de Deus E eu quero também ajudar você nesta sua caminhada espiritual Mande-me os seus pedidos de oração para que eu os coloque ali junto ao quadro de Jesus Misericordioso na capela do Santíssimo Sacramento do nosso santuário É muito fácil, entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br do lado direito em pedido de oração E agora entremos espiritualmente no santuário de Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia para rezar a oração de Jesus Misericordioso Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, alma e divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo em expiação dos nossos pecados e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Amém Hoje você irá assistir a pregação do dia de Corpus Christi Você irá entender o significado desta festa e a importância da Eucaristia para os verdadeiros cristãos Fique comigo Você está assistindo o programa Encontro com Cristo com o Padre Alberto Gambarini Você se sente membro da família Encontro com Cristo? Quer receber um milagre? Então esta é a sua festa A oportunidade de a gente se encontrar Dia 15 de setembro Louvor de aniversário do programa Encontro com Cristo Um dia de cura e libertação Com a minha pregação e a oração de cura da Delizete Filha da Tia Laura Forme a sua caravana Venha com a sua família Dia 15 de setembro Local, Centro de Convenções Del Verde Hotel Delfim Verde em Itapecerica da Serra E é muito fácil chegar Você que vem por Santo Amaro Venha pela Avenida João Dias E continue pela estrada de Itapecerica Santo Amaro Por Pinheiros Venha pela Avenida Rebouças Continue pela Avenida Francisco Morato E entre na BR-116 Ressis Bittencourt E siga as placas Itapecerica da Serra Eu estarei esperando por você Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini E nós estamos aqui reunidos Nesta grande solenidade de Corpus Christi Somos convidados agora Diante deste Santuário De Nossa Senhora dos Prazeres e Divina Misericórdia A levantar as nossas mãos Lembrando do quadro da Divina Misericórdia Que está junto da Capela Do Santíssimo Sacramento E nós queremos pedir a Jesus Misericordioso Que derrame as Suas infinitas graças Sobre todos nós Rezando Jesus Eu confio em Vós Juntando as nossas mãos Neste lugar santo da nossa cidade Onde a Doce Virgem Maria Em 1562 Fez a sua imagem aparecer Indicando com isto Que era aqui Que ela queria que fosse construída A igreja Lugar onde nós celebramos A Eucaristia Peçamos a sua preciosa intercessão Para que todos os dias como ela Nós possamos dar o nosso sim total A Deus Vivendo com alegria A sua palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A festa de Corpus Christi Meu querido e minha querida É inseparável Da quinta-feira santa Onde nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo Na sala do cenáculo Instituiu A santa Eucaristia Na quinta-feira santa Revivemos o momento Onde nosso Senhor Se oferece a nós No pão e vinho Que se tornam para nós Seu corpo E seu sangue Celebramos Meus queridos Na Eucaristia Aquilo que nós Cremos Cremos que Jesus Está presente por inteiro Neste Santíssimo Sacramento Cremos que Jesus Está aí presente Porque é assim que Ele quis que nós Entendêssemos O significado Deste grande Alimento Da nossa vida Em 1 Coríntios No capítulo 11 Versículos 23 24 e 25 Nós vemos o testemunho De Paulo Nos dizendo Eu recebi do Senhor O que vos transmiti Que o Senhor Jesus Na noite em que foi traído Tomou o pão E depois de ter dado Graças Partiu e disse Isto é meu corpo Tomou também O cálice Dizendo Este cálice É a nova Aliança No meu sangue Meu querido E minha querida É importantíssimo A gente entender Que a Eucaristia É o maior É o mais belo Milagre de Jesus É o seu maior Presente A todos nós E porquê Quem recebe A Santa Comunhão Recebe Jesus Fonte de todas As graças Este mesmo Jesus Que nós ouvimos Hoje no Evangelho Dizer Que Ele Restabelecia A saúde De todos Quando você Meu querido E minha querida Recebe a Santa Comunhão Você é curado No seu Espírito Você recebe Força Se você acredita Para se levantar E sair do pecado Vencer o vício Do álcool Do tóxico Se você Comunga Com a certeza Que é Jesus Que está te visitando Ele entra Nas tuas tristezas Para transformá-las Em alegria Em coragem Ele enxuga As tuas lágrimas Ele entra No vale escuro Da tua depressão Para te devolver A luz Que você está precisando Ele percorre O teu corpo Para te sarar No teu físico Ele entra Na tua família Para trazer Novamente A harmonia Enfim Quando você Comunga Você recebe Este Jesus Por inteiro Santo Agostinho Ajuda-nos A compreender A força Da Eucaristia Ao recordar Uma visão Que teve Na qual Jesus Lhe disse Eu sou O alimento Dos fortes Cresce Cresce E receber Meás Tu não Me transformarás Em ti Como o alimento Do corpo Mas é tu Que serás Transformado Em mim Portanto Aqui está A diferença Entre a Santa Eucaristia A Santa Comunhão E os simples Alimentos Quando a gente Come O alimento É transformado Por nós No nosso corpo Quando nós Recebemos a Eucaristia Somos nós Que somos Transformados Por Jesus Cristo Somos nós Que somos Tocados Pelo seu poder A Eucaristia Portanto É a oportunidade Preciosa Para receber O toque Curador De Jesus Tendo o privilégio De acolhê-lo Como hóspede Sagrado Do nosso coração Porém Em todos os tempos Como também Nos nossos dias Muitos cristãos Esfriam Em sua fé Perdendo O sentido Da importância Deste alimento Divino Para as suas Vidas Quantos Meus queridos Já não sabem Mais O significado Da Eucaristia E outros Se perguntam Para que participar Da celebração Quando na Santa Missa Não existe silêncio Quando na Santa Missa As pessoas Não participam Com o coração Quando na Santa Missa As pessoas Se distraem Por qualquer coisa Quando na Santa Missa O nosso foco Não é a certeza De que Jesus Está ali presente A Missa A Missa se transforma Em nada E aos poucos Este nada Vai acabar Nos afastando Da sua participação E por quê? Porque nós Somente Poderemos Realmente Receber Toda a maravilha Da Santa Missa Se nós Colocarmos Toda a nossa vida Dentro dela Para podermos Para podermos Nos unir Com Jesus Cristo Que está Ali presente Não porque Eu Ou a igreja Deseja Mas porque Ele disse Isto é meu corpo Isto é meu sangue Fazer isto em memória De mim E Ele nos deu A certeza De que estaria Aí no nosso Meio Para estar Sempre Conosco Meu querido E minha querida A festa De Corpus Christi Nasce Em um tempo Distante Semelhante A este Que nós Estamos vivendo Onde muitos Duvidavam Da presença Real de Jesus Cristo Na Eucaristia Existiam Muitas Heresias Existiam Muitos Combates Contra A igreja E aí Então No meio De um momento De confusão No século XIII Jesus Dá A uma Monja A Beata Juliana De Liege A visão Da necessidade De uma festa Para honrar O Santíssimo Sacramento Ele queria Que o Santíssimo Sacramento Saísse Das paredes Da igreja Para percorrer As ruas Ele queria Que as pessoas Pudessem ser Despertadas Novamente Para a sua Presença Ele queria Que as pessoas Entendessem Que ele não Estava longe Lá em cima Como as vezes Alguns imaginam Mas que ele Continua presente Vivo no nosso Meio Através Da Eucaristia Meu querido Minha querida Ele Quis Percorrer Novamente As ruas Das nossas Cidades E aldeias Em todas As partes Do mundo Ele deseja Que nós Possamos Compreender O seu gesto De amor Ao se deixar Por inteiro Na Eucaristia É como se Jesus Estivesse Repetindo Novamente Para nós As palavras Do discurso Do pão Da vida Lá no Evangelho De São João No capítulo 6 Versículo 53 Página 1392 E dois Da Bíblia Ave Maria Se não Comerdes A carne Do filho Do homem E não Beberdes O seu sangue Não Tereis A vida Em vós Mesmos Repare Meu querido E minha querida Que aqui nós Não estamos Diante de uma Condição Comungo Ou não Comungo Participo Ou não Participo Da missa Mas aqui nós Estamos Diante Justamente De algo Que o Senhor Está dizendo Não é opção Mas é condição Se você Deseja Jesus Está dizendo Ser meu Seguidor Se você Deseja Testemunhar Para o mundo Que você Me encontrou Que eu Habito Em seu coração Você precisa Me receber No meu corpo E no meu sangue Aí está O verdadeiro Cristão Aquele que se Alimenta Da Eucaristia Aquele que participa Da ceia Com esta certeza Estou recebendo Jesus Meu querido Quando nós Participamos Da Eucaristia Nós renovamos O desejo Mais profundo De Jesus Permaneçam No meu amor Este amor Custou A sua morte Neste sentido Quando o corpo De Cristo É partido Na missa Nós recordamos A cruz Quando recebemos A comunhão Nós Renovamos A ressurreição De Jesus Ao saborear O corpo De Cristo O Espírito Santo Nos faz Experimentar A presença Misericordiosa De Jesus Portanto Como não Desejar Este alimento Como ficar Indiferentes Ou distantes Ou distantes Tomemos Cuidado Com as Artimanhas De Satanás Que tenta Diminuir A importância Deste encontro Com Cristo Na Eucaristia Levando-nos A reduzi-lo A algo Superficial E apressado A missa Tem que ser Rezada A missa Tem que ser Participada A missa Tem que realmente Contar Com a nossa Entrega Total A esta Presença Do Senhor A festa De Corpus Christi Meu querido E minha querida Nos leva Justamente Para os braços De nosso Senhor Por isso Se num primeiro Momento A festa De Corpus Christi Nos reúne Em uma praça Como hoje Para podermos Testemunhar De um modo Visível A nossa fé Se A festa De Corpus Christi Nos faz Caminhar Com Jesus Que no final Estará Caminhando Aqui sobre Estes tapetes A festa De Corpus Christi Deseja também Nos ajudar A recuperar O lugar Importante Da adoração Na nossa vida E por isso A missa Ela termina Com a benção Do Santíssimo Sacramento A adoração Tem que fazer De um modo De um modo Muito forte Quem durante A semana Não volta Para adorar A Jesus Ali no Santíssimo Sacramento E isso o Papa João Paulo II Falou Então não digam Que foi O Padre Alberto Mas ele diz Mas ele diz assim Quem não Entender Esse passo Importante De participar Bem da missa E depois Durante a semana Voltar Para adorar A Jesus Ainda Não viveu Na sua totalidade O sentido Profundo Da Eucaristia Porque quando Quando nós Vamos A missa Somos recebidos Por Jesus Quando nós Vamos adorá-lo Nós estamos Voltando para Agradecer O benefício Que ele nos deu Pela nossa Participação Na Santa missa Quando nós Voltamos Para adorá-lo Ali no Santíssimo Sacramento Pelo menos Uma vez por semana Dez Quinze Minutos Nós estamos Dizendo Obrigado Jesus Porque nesta Semana Eu estou Sendo guiado Pela tua Força Pelo teu Amor Nesta semana Estou colhendo As tuas Bênçãos Que o nosso Coração Meu querido E minha Querida Possa realmente Agora dizer Obrigado Jesus Por tão Grande Sinal De amor Obrigado Jesus Por esta Fonte De milagres Que é A Eucaristia E se nós Assim fizermos Nós vamos ver Acontecendo Em nossa vida O milagre Da multiplicação Lemos Em Lucas 9 17 E todos Comeram E ficaram Fartos Do que sobrou Recolheram Ainda Doze Cestos De pedaços Levante a sua mão Meu querido Deus Deus não quer Que o cesto Da sua vida Permaneça vazio Deus quer Que através Desta nossa Santa Missa Você seja Tocado Pela graça Infinita De Jesus Você que veio De longe De perto Você que está Aqui Meu querido E minha querida Reunido em nome Do Senhor Para caminhar Com Ele E adorá-lo Levante a sua mão Para que o Senhor Possa realmente Encher O cesto Da sua vida Com as suas Ricas Infinitas Bençãos Deus Maravilhoso E Deus Bendito Do mesmo Modo Como o pão Foi multiplicado Multiplica A tua graça A tua benção Em nossa vida Para que nós Possamos aprender A viver A Eucaristia Como o grande Momento do milagre Para a nossa Vida Amém Bota palmas Para Jesus Você está assistindo Programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Em nossos dias Quantos se interessam Por aparições Verdadeiras ou não E não tem consciência Daquela A aparição Diária De Jesus Na Eucaristia Afinal A maior De todas As aparições Porque ali Está Jesus Alimento E remédio Da nossa Alma Por isso Eu escrevi O livro O milagre Da Eucaristia Para você Para que você Conheça melhor Este sentido Da presença De Jesus Que traz bênçãos Para a nossa vida O milagre Da Eucaristia Para você Tem também 18 milagres Eucarísticos Reconhecidos Pela igreja Você que é Meu filho E filha espiritual Deve ler O livro O milagre Da Eucaristia Para você E lembre-se Comprando-o Você está ajudando A nossa obra Adquira o seu Nas melhores livrarias Católicas Perto de você Ou na nossa loja Virtual www.encontrocomcristo.org.br Ou faça o seu pedido Pelo telefone Ligando de segunda a sexta Para 0 Operadora 11 4667 4353 Repetindo 0 Operadora 11 4667 4353 Adquira também Nas livrarias Cultura e Saraiva As pessoas Constantemente Me perguntam Quem patrocina O programa Encontro com Cristo E a minha resposta E a minha resposta É uma só Todos aqueles que são ajudados Pela nossa pregação Você é uma destas pessoas? Então ajude-nos A manter no ar O programa Encontro com Cristo Conquanto você puder Colaborar Associe-se É muito fácil De segunda A sexta-feira Das 8 Às 18 Horas Ligue para 0 Operadora 11 4667 4353 Ou entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br Do lado direito em Faça a sua doação Ou colabore espontaneamente Neste banco Dirija-se a qualquer agência Do Banco Itaú E faça o seu depósito para Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Programa Encontro com Cristo Agência 0570 Conta 09484-7 Ou envie um cheque cruzado Nominal ao Padre Alberto para Padre Alberto Caixa Postal 32 CEP 06850-970 Itapecerica da Serra, São Paulo Deus abençoe a você Abenção da água Diante do Sacrário Com Nossa Senhora Diante do Sacrário E do quadro da divina misericórdia Com os seus pedidos de oração Vamos formar uma grande corrente de fé Esta é a hora do milagre de Deus Para a sua vida Se possível Coloque a mão na parte enferma Do seu corpo E oremos Jesus misericordioso Com as tuas mãos santas Toca em todos os doentes E concede a cura física Emocional Psíquica E espiritual Que o corpo de todos os que estão sendo colocados Em oração Receba a benção da saúde Enxuga as lágrimas dos tristes E dá coragem aos desanimados Para que renovem a sua fé em teu poder Amém E agora Entremos na capela Da fonte De Nossa Senhora dos Prazeres Para rezar As três Avemarias Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Chega de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nós estamos Na capela Da fonte De Nossa Senhora Dos Prazeres Em Itapecerica Da Serra Para pedir a Deus Que abençoe A água Vamos entrar Em oração Deus maravilhoso Deus bendito Em nome de Jesus Eu estendo As minhas mãos E eu peço Que esta água Possa receber A eficácia Para trazer A saúde Do Espírito Da alma E do corpo Para todos Aqueles que Estão Enfermos Realiza Estas maravilhas Agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Com fé Beba comigo Um pouco Desta água Deus te abençoe Os anjos Te protejam E Salve Maria Você acabou de assistir O programa Encontro com Cristo Com o Padre Alberto Gambarini Do Santuário De Nossa Senhora Dos Prazeres E Divina Misericórdia De Itapecerica Da Serra Entre no nosso site www.encontrocomcristo.org.br E envie o seu pedido De oração De oração